Compositor, radialista, ator, produtor e jornalista. 2014 marca os 110 anos de nascimento de Lamartine Babo, um ícone do Carnaval Carioca. E para comemorar a data, a biografia do artista foi ampliada e relançada no Rio de Janeiro. Ele foi um artista completo. Lamartine Babo compôs canções de vários gêneros, desde famosas marchinhas de carnaval a belas valsas. O humor refinado e reverente também era a marca das letras de Babo. Lamartine, ou simplesmente Lala, como também era chamado, ajudou a escrever a história de muitos clubes do Rio. Foi ele quem compôs os hinos que despertam paixões de grandes torcidas, como Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Não poderia faltar também o América, que era o time de coração do compositor. A história de Lamartine foi contada no livro Tralala, do pesquisador Suetone Valença, em 1981. Agora a obra está na terceira edição e tem novidades, como esta foto do compositor comemorando o último campeonato do América, em 1960, e quatro músicas inéditas de Lala. A esposa de Suetone foi a guardiã das anotações que o marido deixou sobre Lamartine. Foi ela quem escreveu o prefácio desta edição. Hoje é um dia muito feliz para mim, porque eu estou conseguindo dar a público essa obra maravilhosa do Suetone, que ele dedicou os últimos dez anos da vida dele a preparar essa edição, que é muito aumentada, muito revista em relação à anterior. A nova edição foi organizada pelo músico e pesquisador Pedro Paulo Malta, que não esconde a admiração por Lamartine Babo. Lamartine fazia valsa, fazia marchinha, fazia samba, fazia também foxtrote, fazia rancheira, muita coisa. Ele usa esse talento dele, essa observação, essas caricaturas que ele podia fazer, ele fazia em diversos meios, não só na música. É impossível falar de Lamartine Babo sem ouvir as músicas que ele eternizou por gerações. Como parte da comemoração dos 110 anos de nascimento do compositor, o verdadeiro show deu vida às histórias narradas no livro. No palco, os cantores Alfredo Del Penho, Pedro Miranda e Pedro Paulo Malta trouxeram de volta a magia da época do rádio e cantaram sucessos da carreira de Babo. Nós somos os cantores do rádio, nossas canções canzando espaço azul. Vão reunindo, um grande abraço, corações de norte a sul.